Antes de apregoar o próximo item, passo apenas a informar que o item de número 5 também foi incluído na ordem de preferência, de forma que, na sequência, serão chamados os itens 7, 13 e, por fim, o item de número 5. Passo, então, a chamar o item de número 7. Processo 48.500.001.32.2016.10, que trata de recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNE, em fácil voto de infração 1019-2015, que foi lavrado pela SFF, aplicando penalidade de multa em decorrência da implementação de contrato entre partes relacionadas sem a necessária anuência prévia da ANEL. O relator foi o diretor André Pepitone da Nóbrega e agora traz-se o voto vista na lavra do diretor-geral Romeu Denizetti Rufino. Um instante que abriu até o voto vista. Em 23 de dezembro de 2014, por meio de carta à Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNE, solicitou a anuência prévia da ANEL para aquisição de créditos fiscais da sua parte relacionada à QMRA participações, no valor de pouco mais de R$ 14.984.000. Por meio de despacho, no 157 de 26 de janeiro de 2015, a ANEL anuiu a operação, determinou à CNE o envio de cópia dos comprovantes da operação em até 30 dias. Após a análise da documentação, a SFF concluiu que a CNE havia realizado a operação antes do pedido de anuência prévia da ANEL. Por consequente, a SFF emitiu o auto de infração número 1019-2006, aplicando a multa de R$ 2.938.324,34, pela constatação da não conformidade em ICI conforme quadra baixa. Aí o quadro descreve a não conformidade, que é a implementação de negócios entre partes relacionadas sem a prévia anuência da ANEL. Após analisar a manifestação da interessada, a SFF manteve a decisão constante do auto de infração 1019, e o processo foi distribuído ao diretor relator original, doutor André Pepitone, em 18 de abril de 2016. Por meio do memorando 673 de 2016, da SFF, aquela superintendência, sugeriu ao diretor relator a reforma da dosimetria utilizada, reduzindo o valor da multa para R$ 1.469.162,17. Em 14 de outubro de 2017, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 493, opinando pelo provimento do recurso administrativo interposto pela interessada, com o consequente cancelamento da penalidade de multa aplicada em face da não conformidade 1, e o arquivamento do auto de infração, no 1019, da SFF. Em 19 de dezembro de 2017, o processo foi pautado na 48ª Reunião Público Ordinada da Diretoria, daquele ano, oportunidade em que solicitei vistas. Em 25 de janeiro e 16 de fevereiro de 2018, a interessada protocolou novos documentos que foram juntados ao processo, contratos de aquisição de créditos fiscais, memorial e informação documental da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Esse é o relato. Então, trata-se de exame para verificação se a CNEE adquiriu créditos fiscais da sua parte relacionada, que é MRA, participação de S.A., antes de solicitar a anuência, ou de ser concedida a anuência prévia da ANEL, conforme rege as normas setoriais, e caso tenha adquirido a consequente pena a ser aplicada. Não cuida, portanto, neste voto, do mérito da anuência, até porque ela foi dada, ela foi concedida a anuência, mas somente se a CNEE respeitou o rito de realizar o negócio com parte relacionada após a anuência expressa da ANEL. Então, aqui, esse processo cuida apenas se o rito foi observado ou se ela implementou esse negócio com parte relacionada antes da anuência, porque no mérito a anuência foi concedida. No caso, a CNEE alega que, quando ainda era controlada pelo Grupo Rede Energia, realizou o parcelamento de dívida que tinha junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, nos termos e condições estabelecidas nos artigos 1º e 3º da Lei nº 11.941, de 2009. Em 14 de novembro de 2014, com a publicação da Lei nº 13.043, foi a lei que converteu a medida provisória nº 651, de 2014, também conhecida como refis da Copa. Já após a aquisição das concessionárias do Grupo Rede Energia pela Energiza, foi permitido que o parcelamento de dívida já existente fosse quitado com utilização de créditos fiscais decorrente de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido, próprios e de empresas controladoras e controladas de forma direta ou indireta, ou entre empresas que fossem controladas direta ou indiretamente pela mesma empresa, o que levou à cessão de crédito da QMRA, Holden, então, do grupo. Em 1º de dezembro de 2014, devido ao prazo de 15 dias fixado na lei, a CNE protocolou a opção disponibilizada na Lei nº 13.043, de 2014, e, seguindo o disposto dos incisos 1º, parágrafo 4º do artigo 33, efetuou o pagamento de 30% do valor total do parcelamento, como condição para requerer a adesão da opção de quitação do restante da dívida com créditos dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. A CNE justifica o protocolo para exercício da opção fixada na lei antes do pedido de anuência ANEL por conta do prazo exíguo fixado. Argumenta que, caso, por hipótese, a ANEL não anuísse com a operação financeira, o pagamento realizado como condição de candidatura ao processo serviria para quitar parte da dívida com o recurso da própria CNE. Além disso, entende a empresa que os atos preparatórios para serem realizados não configuram operação entre partes relacionadas e a operação só se concretizou após a anuência prévia da ANEL. Por sua vez, para demonstrar que a operação entre as partes relacionadas ocorreu antes da anuência da ANEL, a SFF fez o uso dos documentos de arrecadação da Receita Federal, os DARFs, pagos em 28 de novembro de 2014 e do demonstrativo da utilização dos créditos de prejuízo fiscal e ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre lucro líquido, datado de 15 de dezembro de 2014. Tais documentos, na avaliação da SFF, comprovam que a CNE realizou a operação antes da anuência da ANEL. No entanto, a interessada contesta a documentação probatória utilizada pela SFF. Segundo ela, o pagamento de DARF é realizado entre a distribuidora e a Receita Federal do Brasil, não configurando operação entre partes relacionadas. E nem aquisição de créditos fiscais. Além disso, argumenta que o demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscais ou base de cálculo negativo da contribuição social sobre lucro líquido é mero demonstrativo e não gera obrigação entre partes. A Procuradoria Federal também avalia que o negócio jurídico entre as partes relacionadas ocorreu somente após a anuência da ANEL, dando razão à interessada quanto a ela argumenta que antes da anuência da ANEL, somente exerceu a opção de participar da quitação antecipada de débitos parcelados mediante utilização de créditos fiscais. Na avaliação da Procuradoria, os DARFs pagos em 28 de novembro de 2014, o demonstrativo de utilização de créditos de prejuízo fiscais ou base de cálculo negativo da contribuição social, datado de 1º de dezembro de 2014, são documentos necessários para requerimento previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 3.043 de 2014. Ainda segundo a Procuradoria, quando foi solicitada a anuência prévia da ANEL, havia sido iniciada uma relação jurídica entre a CNE e a Receita Federal do Brasil, mas não entre as partes relacionadas ou entre a QMRA e a Receita Federal do Brasil. A minha interpretação vai ao encontro realizado pela Procuradoria Federal. Os DARFs, os documentos de utilização dos créditos e prejuízos fiscais ou base de cálculo negativo, negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, apresentados, comprova apenas que a CNE cumprira as condições prévias para adesão ao programa. Neste ponto, há discordância entre o meu entendimento e a realizada pelo relator original da matéria, motivo pelo qual pedi vistas ao processo para melhor avaliar antes do meu julgamento final. O relator original da matéria também concorda que os DARFs não podem ser utilizados como elemento probatório para a aplicação da penalidade, porém, tem avaliação diferente em relação ao demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido. O relator original mostra, em seu voto, o que considera duas evidências de que a CNE desrespeitou o rito de primeiro obter a anuência da ANEL para a realização do negócio. A primeira seria a assinatura da QMRA no demonstrativo, apresentada pela CNE na Receita Federal do Brasil, e a segunda é a baixa contada, apresentada pela QMRA no demonstrativo. Na minha avaliação, não há como uma empresa dar entrada na documentação na Receita Federal para utilizar o crédito de uma outra empresa sem que a outra empresa tenha também assinado o demonstrativo. Entendo que a Receita Federal do Brasil precisa da confirmação da empresa credora da intenção de fornecer o crédito à empresa peticionária. Em relação ao lançamento contábil, discordo da argumentação da CNE, que trata do mero registro contábil da expectativa de realização de negócio, que reflita melhor a situação do momento. O registro contábil tem como finalidade repercutir na contabilidade atos e fatos que provocam a modificação no patrimônio da empresa, sendo, portanto, objeto de contabilização. Naquele momento do registro da CNE, tal fato não havia ocorrido. Assim, avalio que foi um erro das empresas a realização desse registro com base na expectativa de concretizar a transação dos créditos fiscais. Porém, avalio também que tal erro, que deve ser corrigido, não prejudica a análise desse caso concreto. Corroboro com essa avaliação o documento da Receita Federal do Brasil, informação fiscal, aí mencionada, número 26, de 6 de fevereiro de 2018, juntada aos autos, aquele documento que ela juntou posteriormente, que afirma que até a data da emissão deste documento, caso, então, 6 de fevereiro de 2018, os créditos, entre aspas, os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre lucro líquido, não foram aferidos, o que será feito em momento oportuno, conjuntamente, a verificação de possibilidade de utilização de crédito da empresa QMR e a participação de S.A. Faço novamente o registro que não se trata, nesse processo, da análise de mérito da anuência para a aquisição dos créditos fiscais entre empresas de parte relacionada. Esta análise foi realizada em outro processo administrativo e anuído pela ANEL. Cuida-se, nesse processo, somente da análise do rito, isso é, se a CNE respeitou a decisão final da ANEL sobre a anuência antes da realização do negócio com a parte relacionada à QMRA. Posto isso, com base nos documentos juntados aos atos e na fundamentação descrita neste voto, concluo que a empresa do mesmo grupo econômico, a CNE e a QMRA não efetivaram trocas financeiras para aquisição de créditos fiscais antes da anuência prévia da ANEL. Assim, a juízo que a CNE não desrespeitou o rito normativo estabelecido e, portanto, não deve ser apenada. Então, pelo exposto e considerando o que consta no processo aí mencionado, o voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica contra o alto de infração no 1019-2015, lavrado pela CFF, que aplicou multa em decorrência da implementação de contrato entre partes relacionadas, se a anuência prévia da ANEL, e no mérito, dar-lhe provimento, com o consequente cancelamento da penalidade de multa aplicada e o arquivamento do alto de infração no 1019-2015, SFF. Esse é o voto visto, só relembrando que, quando o processo foi analisado pela primeira vez, o doutor André Peptono, relator original, subeteu a matéria na linha de manter a penalidade, por entender como relatado, que tinha caracterizado o negócio em parte relacionada antes da anuência, e acompanhou o doutor André, os diretores Reive, na época ainda era diretor da ANEL, e o diretor Tiago, a ocasião em que eu pedi vista. Portanto, agora eu submeto aos dois diretores, a avaliação se mantém a votação original ou se reconsideram os seus votos. Bom, diretor Romeu, sobre o voto visto que acabou de proferir, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu peço que projete o parágrafo 23 do relator do voto visto. Veja, o parágrafo 23 demonstra a nossa compreensão de que houve negócio jurídico entre as partes relacionadas CNE e QMRA. Exatamente quando se fala que não há como uma empresa dar entrada na documentação na Receita Federal do Brasil para utilizar o crédito de uma outra empresa sem que a outra empresa tenha também assinado. Ou seja, esse, na nossa compreensão, na nossa linha de argumentação, compreendo o entendimento divergente, mas na nossa linha de argumentação, esse fato comprova a materialidade do negócio jurídico entre as partes relacionadas CNE, e a QMRA. Então, para dar entrada na Receita Federal do Brasil, havia necessidade da prévia autorização da parte relacionada. Inclusive, está constatado lá. Então, essa prévia autorização da parte relacionada para que fosse utilizado seus respectivos créditos fiscais. Então, na nossa compreensão da relatoria original, o negócio jurídico entre as partes relacionadas CNE e a QMRA é exatamente a prévia autorização para utilizar seus créditos fiscais na operação com a Receita Federal do Brasil. Então, o negócio jurídico entre as partes relacionadas ocorreu e está demonstrado, inclusive no demonstrativo, justamente porque, como expressado pelo diretor do Voto Vista, a Receita Federal do Brasil precisa da confirmação da empresa credora, da intenção de fornecer os créditos à empresa peticionária. Então, note-se que a tal intenção, na verdade, não é uma intenção, na verdade, é uma autorização. Então, a autorização foi manifestada pela QMRA no demonstrativo de maneira plena, definitiva e reversível e sem qualquer restrição. Então, na hipótese de eventual indeferimento da Receita Federal, ela não afeta a autorização dada pela controladora QMRA, mas, ao contrário, indica apenas que há forma inadequada como realizado o negócio entre as partes relacionadas sem a formalização mediante contrato escrito. Então, senhores diretores, entre as partes relacionadas CNE e QMRA, o negócio jurídico, que foi a autorização para utilizar os créditos fiscais, se realizou, sim, de maneira plena, definitiva e reversível, sem qualquer causa suspensiva. E quanto ao lançamento contábil na baixa de crédito, que já indica que as partes relacionadas já entendiam ter havido, entre elas, o negócio jurídico firmado, deve-se ponderar que ela não é e nem foi considerado como elemento determinante para a caracterização do negócio jurídico. Então, assim, a baixa dos créditos foi utilizada apenas como evidência de que as próprias partes relacionadas entendiam ter, sim, pactuado o negócio jurídico entre si. Não sendo razoável avaliar que foi um erro das empresas em realização desse registro, pois as sociedades envolvidas contam com profissionais capacitados e experientes em questões fiscais e contáveis. Então, diante desse pensamento, dessa convicção, a gente frisa que, apesar da informação apresentada pela Receita Federal em 6 de fevereiro de 2018, no sentido de que os créditos fiscais ainda não foram aferidos ou utilizados, o fato é que houve, sim, o pagamento da controlada CNE, a controladora QMRA, tanto que a recorrente sustentou que se deveria considerar como data do contrato entre as partes relacionadas 20 de fevereiro de 2015, quando a concessionária pagou a QMRA pelos créditos adquiridos. E nota-se que houve, então, pagamento sem a efetiva utilização dos créditos, já que a Receita ainda não os homologou. Então, deve-se perguntar, por que razão foi feito tal pagamento? Recorda-se, ainda que a realização ou não de trocas financeiras para a aquisição de créditos fiscais não é relevante para a caracterização do negócio jurídico entre as partes relacionadas. Entendo que negar a existência do negócio jurídico entre as partes relacionadas sem a prévenuência da ANEL implica ignorar as indicações da experiência comum ou seja, não se utiliza crédito de terceiro sem prévia ou expressa autorização do terceiro e também que realizar confusão entre as posições jurídicas das partes relacionadas e dessa com a receita ou seja, a supervinente ou a homologação da receita não é relativa à existência da autorização dada mas sim à existência ou não do crédito. Assim, isso aí está caracterizado nos autos. Sem dúvida aí reside a divergência de divisão sobre o assunto porque eu reafirmo que na minha compreensão o fato da QMRA ter no item lá 23 portanto o voto ter de alguma maneira anuído com a possibilidade de utilização desse crédito fiscal revela uma intenção e uma disposição de cedê-lo à CNE não de ter já feito o negócio. Então é evidente que um contribuinte não pode sinalizar com a exceção de um crédito fiscal de outro sem que haja a concordância dele mas a manifestação de disposição de concordância e no futuro ceder mediante um negócio com parte relacionada eu volto a dizer no meu modo de ver não caracteriza o negócio com parte relacionada portanto essa questão para mim não é não caracteriza o negócio com parte relacionada ao fato da manifestação da QMRA de concordância de no futuro caso o parcelamento seja anuído pela Receita Federal esse crédito ser utilizado para ser transferido e com relação ao registro contábil é claro que eu não tenho dúvida de que as empresas contam assim com profissionais qualificados mas eu tenho a prerrogativa de discordar da forma como ele fez o registro é isso que eu fiz eu entendo que na contabilidade não deveria ter sido registrada uma intenção de um negócio deveria ter sido se fosse o caso eventualmente mencionado em nota explicativa ou qualquer outra informação mas abaixa ele não deveria ter sido feito se o negócio não foi feito é uma questão de coerência mas isso está claro a divergência do ponto de vista portanto eu encaminhei dessa forma entendi então que você mantém o voto original como se posiciona o diretor Thiago na verdade aqui até preciso confessar que durante a discussão lá do voto eu tive uma dúvida semelhante mas eu percebi que o diretor geral iria pedir vista e aí reconhecendo uma expertise dele um pouco maior em relação a questão da contabilidade eu estrategicamente deixei ele pedir a vista o fato aqui é que eu acho diretor André que de fato todo ou qualquer pedido de anuência prévia pressupõe uma etapa negocial ainda em que as partes precisam demonstrar um entendimento mínimo e aqui no caso a necessidade de assinatura do demonstrativo decorria da própria natureza do negócio porque precisava atender algum rito da receita para poder ter direito à possibilidade de fazer uso dos créditos eu não entendo que esse demonstrativo tenha o mesmo condão de já caracterizar o negócio como concretizado aqui eu acho que é a fase ainda da negociação das intenções e da construção em que ele informa haver interesse e aí depois submete para a diretoria para a receita e depois submete aqui para a ANEL então no caso concreto para ser também bem objetivo eu acompanho o voto visto ok então senhor diretor eu desculpa já estamos na fase de votação então eu eu proclamo que esse também é exemplo do anterior nós não temos aqui uma voto convergente de três diretores porque remanesce o voto do diretor Reiv do diretor André numa determinada direção entendendo que aqui está caracterizada a inflação e o voto vista meu e do diretor Tiago entendendo que não está caracterizada a inflação portanto propondo o cancelamento do AI e a matéria portanto fica suspensa aqui para que seja aguardado o voto do diretor que chega e aí é na cadeira do diretor jurosa porque o voto do diretor Reiv remanesce ok próximo fim e aí Obrigado.